Sejam bem-vindos ao meu canal. Olha que delícia que eu estou trazendo para vocês. Biscoito frito de polvilho doce. Olha que delícia, pessoal. Bem facinho de fazer. Vamos aprender e fica aqui comigo que eu tenho uma palavra de Deus para alegrar o seu coração no final do vídeo. Olha que lindo, pessoal! Olha que delícia, pessoal. Eu fiz meia receita e olha o tanto que rendeu. Uma delícia! O que nós vamos precisar? De apenas três ingredientes. Eu peguei uma bacia, pessoal. Pode ser de plástico, o que você tiver na sua casa. Vou acrescentar aqui dois ovos. Por enquanto, meia xícara de açúcar. Vamos acrescentar o açúcar e vamos bater bem, pessoal. Vamos bater bem. Mas não precisa bater muito, não. Vamos bater até misturar bem o nosso ovo e o nosso açúcar. Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se vocês estão gostando dos meus vídeos, pessoal, essa receita fica uma delícia. Aqui em casa, quando eu faço, rapidão acaba tudo. Pessoal, você bate bem o ovo e o açúcar. E agora nós vamos acrescentar duas xícaras. Cada xícara dessas tem 250 ml de polvilho doce. Você pode fazer com o polvilho doce também, se você quiser. Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se inscreva, pessoal. Ativa o sininho para que vocês não percam nenhuma receita aqui no canal. Compartilhe o meu vídeo também com seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. E fique aqui comigo. Se inscreva aqui no canal. Pessoal, aí a gente vai amassar bem. Vamos amassar bem. Nessa massa aqui, pessoal, foi três ovos. Você vai amassando. Se você ver que ela está meia durinha ainda, você não está conseguindo amassar a massa, então você vai acrescentar mais um ovo. Eu estou usando o ovo caipira, pessoal. Por isso que fica essa cor amarela bem bonita. Pessoal, esse biscoito ficou uma delícia. Ele não fica gorduroso. Fica um biscoito bem sequinho. E quando você for colocar na gordura, você não coloca pouca gordura na panela, não, porque senão fica encharcado os seus biscoitos. Coloca bastante gordura. Aí eu acrescentei mais um ovo, pessoal. Então, no total, foram três ovos caipiras. E aí é só amassar bem. Vamos amassar bem. Ele não é difícil de fazer, pessoal. É bem facinho. É só amassar aqui. Quando a massa ficar homogênea, desgrudar do fundo da vasilha, está bom para você fritar o seu bolinho. Aí você esquenta bem a sua gordura, aliás, o seu óleo, né? Para você colocar o bolinho. Não vai colocar na gordura fria, não. Esse bolinho, ele não explode. Ele não é igual ao bolinho salgado. Então, você pode colocar na gordura bem quente. Se você ver que ele está corando muito rápido, aí você coloca no fogo médio. Aí, pessoal, já está pronta a nossa massa. Ela fica desse jeito aqui mesmo. Ó. Mas dá para enrolar os nossos biscoitinhos. É só amassar mesmo. Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se inscreva, pessoal. Ativa o sininho e compartilha o meu vídeo. Então, pessoal, a nossa massa está pronta. Olha que linda que ficou. Agora, a gente vai levar ao fogo. A minha gordura já está bem quente, pessoal. Eu vou fazer os palitinhos aqui, ó. Meio gordinhos. E vou colocar... A gente vai apertar, ó. Não coloca na gordura feia, não. Coloca na gordura feia, não. Isso é muito feia. Não vai empatar gordura feia, não. E aí, olha o que. É uma espalhinha espalhinha aqui. E aí, olha só. 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 Então, pessoal, estamos terminando de fritar. E já coloquei aqui nessa vasilha. E olha que delícia que ficou, pessoal. Muito sequinho, muito saboroso. Não fica encharcado. Fica uma delícia para você tomar com café, leite ou chá. Pessoal, é uma delícia. Faça que vocês vão gostar muito. E a palavra para alegrar o teu coração, hoje, da minha receita. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Hebreus 11.1. Pessoal, fiquem com Deus. Um grande abraço. Eu espero que vocês tenham gostado da minha receita. Que Deus abençoe a vida de cada um que passou por aqui. E fique com essa palavra no seu coração, pessoal. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Fiquem com Deus.